Música Beleza, já estou diretamente da forneria com uma grande novidade pra você, pegadinha musical. Vou pra Praça do Estrela, vou fazer perguntas, vou fazer o povo cantar. Quem cantar bonito vai ganhar uma fatia da pizza da forneria. Essa grande brincadeira que você acompanha a partir de agora no nosso programa. Já estou aqui na Praça do Estrela e olha só, Guarabira na produção, vai ajudar a gente, né Guarabira? Com certeza o teu programa tá um sucesso, parabéns aí. E com certeza hoje a festa vai ser bonita aí na Praça do Estrela, viu gente? E aí, uma música que tenha palavra carro, sabe? Não. Nenhuma? Vamos lá, uma música que tenha céu por aqui. Céu? Não. Amor? Amor, também não. Rapaz, pra ganhar a fatia da pizza da forneria, vamos lá. Canta uma música aí, qual que é? Ixi. Olá, tudo bem? Tudo bem. Uma música que tenha a palavra carro, tu sabe? Hum, carro não. Amor. Amor? São tantas. Canta qualquer uma aí, vai. Deixa eu ver. Ai, 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 assim você mata o papai. Valeu? E a nossa brincadeira continua, tô aqui perto de uma gatinha também. E aí, sabe alguma música? Como você, coladinho, do Lano Santana. Então vamos lá. Tô coladinho com você, eu tô colado com você. E agora já não tem mais volta. É de dar água na boca. O que vai dar água na boca é a pizza que você viu, a fatia, viu? Quer a pizza agora? Lógico. Olá, boa noite. Tudo bom? Tudo bom. Tudo tranquilo? Tudo bom. Nesse clima aí romântico, uma fatia da pizza da forneria ia ser bom, né? Ia ser ótimo. Pois é, então pra vocês ganharem, basta, de repente, um de vocês cantar uma música que tenha a palavra amor. É com ela. Amor? Vocês estão vivendo esse momento? Eu não sei cantar. Então faz o seguinte, não precisa cantar, mas uma declaração de amor. Bom, eu posso falar dela, o que eu sinto por ela, né? Que a partir do momento que eu conheci ela, foi muito bom até hoje, ela vem me fazendo feliz, cuidando de mim, assim como eu também tô cuidando dela, porque eu amo muito ela. E aí, Guarabrinha, a gente continua aqui, ainda tem mais pizza, só que tem mais uma candidata aqui pra essa brincadeira. Tudo bom? Tudo. Gosta da pizza da forneria? Adoro. Quer ganhar uma fatia? Uhum. É muito fácil. Sabe alguma música que tenha a palavra carro? Carro. Amor. Uhum. Canta lá. É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Pronto. Missão cumprida, todo mundo, ó, aprova a pizza da forneria, só que a gente só tem uns pedacinhos aqui, né? Com certeza. O que a gente vai fazer? Agora vamos dividir, né? Demarco, né? Com certeza essa pizza aí tá maravilhosa, viu gente? Você já conhece a pizza da forneria e é um sucesso em castanho. Então ele faz a propaganda, Marcos, eu vou aproveitar e vou comer. Ô, sinagrafista. Não, eu não vou fazer essa maldade. Vou aproveitar a comida, né? É, aproveitar o tempo aí. Mas meu sinagrafista, olha aqui, ó. Ele tá comendo a pizza da forneria. Olha aqui, ó. Né? Não, isso é pra gente encerrar em alto astral. Sobrou aqui a do Guarabira. A você de casa, mais uma vez, obrigado, né? A gente vai voltar pro estúdio. Vamos lá. Obrigado, uma boa tarde a todos vocês e feliz dia das mães, né, Ivan? É, feliz dia das mães pra todas as mães brasileiras, principalmente aqui em Castanhal e São Francisco do Pará. Ok, só que o meu sinagrafista vai comer mais. Vamos lá, pode voltar pro estúdio.